O plenarinho da Assembleia Legislativa do Paraná foi o ponto de encontro para dezenas de motoristas de aplicativos. Eles participaram de uma audiência pública que debateu a proposta de regulamentação das atividades da categoria por meio do Projeto de Lei nº 12 de 2024, que tramita em âmbito federal. Eu digo que ele é um projeto natimorto em virtude já das ações que ocorreram em todos os entes federativos. Inclusive aqui no Paraná, nós fizemos um grande evento com manifestação pública, organizados pelos motoristas que estão aqui. E qual foi o resultado disso? O resultado disso foi a pressão no Congresso Nacional. Essa mesma pressão que nós fizemos aqui no Paraná foi feita em todos os outros 26 entes federativos, que são 26 estados mais o Distrito Federal. E acabaram pressionando seus deputados federais para não dar trâmite no PLP 12 de 2024. Por quê? Porque ele é regulamento de uma forma totalmente contrária aos interesses da classe. Vou dar um exemplo. Estabelece valores econômicos, valores pecuniários, por hora trabalhada, totalmente desproporcionais. Estabelece a sindicalização. A pergunta é quem quer sindicalização? A quem interessa a sindicalização? Entre as mudanças previstas no projeto estão a implantação de carga horária máxima de 12 horas diárias em cada aplicativo. A contribuição ao INSS, por parte dos trabalhadores e das empresas, e uma remuneração mínima de R$ 32,10 por hora. Alterações que não são bem vistas pela categoria. Nós trabalhamos por quilômetro, todos os nossos custos são por quilômetros, não tem como mensurar por hora. Você pode pegar um trânsito, uma corrida de 10 minutos e virar uma hora. E nós precisamos que seja por quilômetro. Está prejudicando o motorista, as locadoras de veículos, que vai haver devolução em massa de veículos, com os números que a gente vai apresentar aqui hoje. Vai haver diminuição nas vendas dos veículos pelas montadoras. E vai prejudicar toda a cadeia que é relativa aos motoristas, que é o pessoal que lava o carro, os mecânicos, toda essa cadeia. Que não aparece por trás, porque hoje já estamos falando motorista, mas por trás de nós tem vários e vários empregos. E o motorista aplicativo vai ser lesado por quê? Porque se ele vai ganhar R$ 32,10 conforme o projeto, que eles dizem que é o mínimo, porém com certeza vai ser o teto, porque a empresa jamais vai pagar mais que isso, sendo que dentro da lei ela está pagando o que tem que pagar para nós. E não vai ter fiscalização, porque eles não fiscalizam nem o que existe hoje. Se eles fiscalizassem o que existe hoje, eles iam ver o quanto o motorista está sendo lesado todos os dias. E o passageiro? Vai ser cobrado 27,5%, 7,5% do motorista e mais 20% da plataforma. Esses 27,5% que tem que ser recolhido na fonte, lá na plataforma, ela vai repassar para quem? Para você, passageiro. A ideia é somar forças com outros estados, para que essa tentativa de regulamentação não vá para frente e outro projeto passe a ser elaborado, agora com medidas mais benéficas para os motoristas. Para alinhavarmos um projeto de lei que vá, aí sim, ao encontro do interesse de todos os grupos. Então, aqui nós temos hoje uma semente, uma gênese, uma origem, para podermos começar a discutir esse projeto de lei. Alinhavarmos ele e, em momento posterior, protocolarmos na Câmara Federal para darmos início. aquilo que realmente vai ao encontro, ao desejo da sociedade paranaense.